Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês já sabem, camisa do Atlético significa que hoje é dia de Atlético. Hoje é dia de mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro Atlético e Palmeiras. Um confronto muito complicado. O Atlético volta a jogar na Arena da Baixada depois de ter tropeçado contra o Santos. Um jogo que começou muito bem. O Atlético jogando em cima do Santos, tocando bola no campo de ataque, conseguindo pressionar a equipe Santista na sede de bola. Mas como já vem acontecendo, um fato aconteceu. A equipe parou. A equipe parou de produzir, a equipe parou de dominar o jogo. Vinha tocando bola lá em cima, vinha cercando o Santos. O Santos que vinha num momento não tão bom assim como o Palmeiras. O Palmeiras tem uma estatística muito interessante. Afinal, não venceu nenhum clube de Série A, seja pelo Campeonato Brasileiro. Empatou com o Fluminense e empatou também com o Goiás. Seja no Campeonato Paulista, no Rio de Red Bull, no Rio de Santos, no Rio de São Paulo, no Rio de Corinthians. E mesmo assim conseguiu sair campeão. Mas como a gente fala aqui, a gente fala dos pontos fortes do time. Como o Atlético pode explorar os pontos fracos. E enfim, vai completando, fazendo um raio-x desse Palmeiras. Acho que é um Palmeiras que está longe de ser o melhor Palmeiras da era que ele fez. Que a torcida já viu. A torcida está insatisfeita com o futebol do time geral. Com o trabalho do técnico Wanderlei Luxemburgo. Perdeu sua grande referência, que era o Dudu. Então, eu vou começar pontuando os pontos fracos. Acho que o Palmeiras é um time que sofre muito ainda por falta de criatividade. O problema é que em alguns momentos o Atlético também sofre. Mas acho que o problema no Palmeiras é maior. O leque de jogadores que o Palmeiras tem ali para a posição de armador é muito grande. Zé Rafael, Rafael Veiga, Lucas Lima, Gustavo Scarpa. Então, são vários jogadores que podem fazer esse jogo ser mais pensado. Ser mais elaborado. Ter um toque maior de qualidade. Mas não. O Palmeiras vem jogando com um trio de volantes. Porque esses meias não conseguem render. Então, Ramírez, Gabriel Menino e Patrick de Paulo. Os dois garotos entraram muito bem. Mas existe uma questãozinha ali entre os pontos fracos que eu vou falar em relação à falta de pegada na entrada da área do Palmeiras. Mas é um assunto para depois. Então, essa falta de criatividade do Palmeiras. Você tem um meio campo pouco criativo. Apesar da qualidade técnica dessas três peças. O Ramírez vem um pouco abaixo. Mas Gabriel Menino, às vezes pelo lado. Às vezes por dentro. Tenta sempre fazer um pouco a mais além da função de volante. O Luiz Adriano, que é um grande atacante, volta para tentar criar. Às vezes você tem um cruzamento. Tem uma bola alçada na área. O Luiz Adriano nem está ali porque ele precisa voltar. Então, o Palmeiras tem essa deficiência. E vai ser mais um teste para a defesa do Atlético. A defesa do Atlético precisa se provar mais. Precisa ficar mais jogos sem pôr mais. Ou se quiser brigar por algo grande nesse campeonato. Porque a gente fala muito do sistema ofensivo. Mas o sistema defensivo também vem deixando muito a desejar. O Atlético, que teve muitos erros individuais na partida contra o Santos. Em todos os jogos, a gente pode pontuar vários erros. Erros de estratégia, mudando a saída de bola do time. O Atlético costuma fazer uma saída de bola com três jogadores. Mudou especificamente no jogo contra o Santos para fazer uma saída de quatro. para tentar agredir o lado esquerdo do Santos. Não deu certo. O Santos aproveitou essa situação. Vamos ver também se o Jonathan ou o Kelvin vão ser os titulares ali da lateral direita. Quem vai ser essa... Quem vai dominar a posição. Porque é um lugar que o Atlético vem sendo muito agredido. Mas é um jogo... Cara, o Atlético precisa botar na cabeça. Não vou tomar gol nesse jogo. Esse time produz muito pouco. O Palmeiras faz gols muito pela qualidade individual dos seus jogadores. Luiz Adriano é muito bom. Você tem outros jogadores que conseguem corresponder. Gustavo Gomes na bola aérea. Como foi no jogo contra o Goiás. Então, acho que é o grande ponto para a gente falar sobre esse time do Palmeiras. Outro ponto que acho que o Atlético pode explorar bastante. A intermediária. Patrick DePaula é um grande jogador. É um cara com uma saída de bola excelente. Já gira olhando para o campo adversário. Então, é um cara que o Atlético precisa tomar cuidado com suas bolas longas. Mas tenta sempre quebrar a linha. É um jogador realmente muito diferente. Já está se falando dele no futebol europeu. Mas se ele tem um problema, ele não marca tão bem. O Palmeiras, mesmo com três volantes, deixa a sua intermediária muito desguarnecida. Então, com a intermediária desguarnecida, o que você pode fazer? Chutar de fora da área. Tentar uma enfiada. O Atlético sempre tenta muito o jogo pelas laterais. Se as laterais do Palmeiras são muito fortes. Tanto com o Marcos Roja, quanto com o Matias Vinha. Que é uma arma a todo momento para tentar sair. Para tentar chegar ao ataque. Cruza muito bem. Às vezes chega até na área. É um cara muito habilidoso. Foi o último melhor jogador do Campeonato Uruguai. Então, não é um lateral comum. É um lateral diferente também. Mas acho que essa intermediária é o caminho do Atlético chegar para fazer o gol. Existe uma possibilidade de mudança de esquema tático no Atlético. Se sai o Marquinhos Gabriel ou o Léo Cittadini. Que é um jogador que já estava para ser poupado. Sentiu na reta final do Campeonato Paranense. E até agora não conseguiu ser poupado. Então, não estranha se o Léo Cittadini não fizer parte desse time. Claro, está ali no banco. Entrando no seu tempo. Então, o Atlético vai ter que aproveitar muito bem essa intermediária. Não sei se com o Marquinhos Gabriel. Talvez seja um bom jogo para o Pedrinho ali na entrada da área. Finaliza muito bem. Consegue achar bons passos. Se vira muito bem naquele espaço. Gerando o jogo. Sendo esse playmate. E você vai ter uma cobertura melhor com a entrada do Richard. O Richard com o Ellington dão uma segurança melhor ao seu meio-campo. Para você conseguir flutuar. Para você ter uma recomposição defensiva melhor. Sabe? Então, acho que aquela posição ali. A intermediária. Isso serve para o organizador do jogo. Tanto para os pontos virem para dentro. Para finalizar. Não sei se vai ser Giovani ou Nicão. Mas são dois jogadores que batem bem na bola. O Vitinho, no outro lado. Também é um jogador que finaliza muito bem. De média, longa distância. Então, é algo para o Atlético explorar. Que vem dando certo. O Everton, às vezes, dá rebote. Algumas jogadas desviam e saem para estanteio. Várias jogadas dos times adversários. Acabam resultando em boas situações. De finalizações no meio da área. E mesmo com três volantes. Essa entrada da área é bem desvanecida. Então, falando dos pontos fracos. Eu considero a recomposição defensiva. Também algo que a gente pode aproveitar. O Palmeiras demora muito para voltar. Do ataque para a defesa. Então, se tem esses três pontos. A falta de criatividade. O que acaba comprometendo todo o sistema ofensivo. Tanto os volantes. Quanto o atacante. Que é o Luiz Adriano. Tendo que sair. Essa intermediária desvanecida. O que facilita muito a produção de jogo ali. Então, meio campo vai ser uma peça central. Para o Atlético ganhar. E também essa questão da recomposição defensiva. O Palmeiras demora muito para voltar. Agora, falando dos pontos fortes. O que o Atlético precisa ficar preocupado com o Palmeiras. O Palmeiras tem muita qualidade. Mesmo um momento não sendo bom. São jogadores extremamente qualificados. A gente fala de Luiz Adriano. Do próprio Rony. Que a gente conhece. A gente fala de Matias Vinha. A gente fala de uma zaga. Muito boa. Com o Luan Gustavo Gomes. Não sei se o Felipe Nelo vai jogar. É muito difícil fazer gol no Palmeiras. Porque a zaga ali é muito segura. Então, é um time que sempre tenta o contato físico. É um time que consegue arranjar soluções. Mesmo não jogando um bom futebol. Então, se contra o Santos. A gente já falava. O Santos tem muitos defeitos. O Palmeiras não erra tanto. Não tem tanta inspiração. Mas não erra tanto. Então, isso pode gerar um jogo que a torcida do Atlético fica muito irritada. Que é o jogo de toque. O jogo de buscar um espaço. E isso pode acabar enrolando o Atlético. O Palmeiras no contra-ataque. E ir lá e fazer o gol. Então, o que eu acho que o Atlético precisa fazer. Tentar acelerar mais vezes o jogo possível. Tentar finalizar. Tentar achar um ponto entrando numa condição legal. Usar os laterais em todos os momentos. Cara, abrir o chute. Finaliza. Porque o Palmeiras realmente. Apesar de tudo. Apesar da insegurança do trabalho do Vanderlei. Da falta de consistência. É um time muito seguro. É um time que explora muito as bolas aéreas. Então, o Atlético precisa tomar cuidado. Eu não sei se o Aguilar vai se ativar nesse jogo. Mas vem tendo sucesso. Tanto em bola parada. Quanto em lances mesmo. Os laterais chegando no fundo. Marcos Rocha e Matias Vinha. Como eu falei. É uma boa dupla. Então, é uma dupla que eu acho que pode incomodar muito a defesa do Atlético. Lucas Lima vem entrando razoavelmente bem. Então, o cara é capaz de enfiar uma bola. Tomar cuidado também com a saída de bola. A bola do PK é uma saída de bola. O PK é o apneio do Patrick de Paula. É uma saída de bola muito qualificada. Então, o Palmeiras chega muito fácil no ataque. Se o Atlético não conseguir pressionar. Se o Atlético não conseguir sufocar essa saída de bola do Palmeiras. Eles vão chegar em 3, 4 toques. 4 jogadores passando no ataque. Então, é um time que joga de maneira muito direta. Tem qualidade nas pontas. A gente fala de Rony. A gente fala de menino do God. Sempre são jogadores que tentam entrar na área. Tentam estar perto do gol. Até para recompensar essa saída do Luiz Adriano na área. O Luiz Adriano em vários momentos é quase um camisa 10. Um cara muito qualificado para fazer esse jogo. Não acho que vai ser um jogo fácil. Antes disso, acho que vai ser o jogo mais difícil contra o Santos. Apesar do Atlético estar jogando em casa. O Palmeiras vem jogando também no gramado sintético. Então, já está acostumado com esse jogo mais acelerado. Vai ser um desafio bem considerável. Eu acho que o Dorival fez muita falta no jogo contra o Santos. O Dorival é um cara participativo. Sempre está falando. Sempre está apoiando seu grupo. E não ter essa figura no jogo contra o Santos. Fez o time se desligar em certos momentos. O Atlético teve um blackout ali aos 25, 26 do primeiro tempo. Foi voltar no fim do segundo tempo. Quando as substituições surtiram algum efeito. Acredito que é um meio campo para frente de mobilidade. Trocando muito de posição. Tentando fazer esse jogo girar. Que vai ser a grande arma para vencer esse Palmeiras. Que, como eu falei, a fase não é boa. Mas, mesmo assim, é um bom time. Um time muito seguro defensivamente. Sempre tenta contar para o time forte. A gente está vendo aí nas competições europeias. Como a força física é relevante. Então, o que eu quero passar para vocês é... Vamos ter calma que esse jogo não vai ser fácil não. Beleza, rapaziada? Daqui a pouco a gente volta. Live pós-jogo. Live pré-jogo também, né? Então, um pouquinho antes da escalação sair. Uma hora e 15, uma hora e 20 antes da partida. A gente troca essa ideia. Depois do jogo a gente troca essa ideia. Vamos torcer para o Furacão conseguir mais uma vitória dentro de casa. Está 100% ainda, né? Mas o jogo vai ser difícil, bicho. Tchau, tchau.